Eu vou acabar enlouquecendo Se você não me quiser Eu lhe quero tanto bem Meus olhos choram lágrimas doídas Das tristezas desta vida Onde você não me quer Meu amor, me amar Deixa de lado a presunção E volte o seu olhar para este ser Que tanto pede a você Uma dor de amor Das águas da paixão Dê atenção ao meu apelo Por favor Dê atenção ao meu apelo Por favor Cheio de amor Em meio de sabor Ciente de você Um dia me querer E sucedido O mais lindo momento Fim De um tormento Eu vou acabar enlouquecendo Se você não me quiser Eu lhe quero tanto bem Meus olhos choram lágrimas doídas Das tristezas desta vida Onde você não me quer Onde você não me quer Meu amor, me amar Deixa de lado a presunção E volte o seu olhar para este ser Que tanto pede a você Uma gota de amor Por favor Das águas da paixão Dê atenção ao meu apelo Por favor Dê atenção ao meu apelo Por favor Dê atenção ao meu apelo Cheio de amor Em meio de sabor Ciente de você Um dia me querer E sucedido O mais lindo momento Fim De um tormento Dê atenção ao meu apelo Por favor 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 Por favor